DRAGÃO AUTENTICO Olá portuistas sejam bem vindos a mais um vídeo do dragão autentico com dragão 8 e dragão 27 esta semana com uma paragens do campeonato e vamos aproveitar uma vez que fechou o mercado para fazer uma análise ao plantel do Futebol Clube do Porto para a temporada 2017-2018 começamos na baliza nós na baliza estamos até bem servidos demais porque contamos com três guarda-redes que eu conto que sejam os guarda-redes que vão ser mais utilizados o Casillas naturalmente o José Sá e o Vana Alves que foi a única contratação do Porto este ano por um milhão de euros ao Feirense Sobretudo os dois primeiros o Casillas e o José Sá se não houver castigos nem lesões serão certamente os guarda-redes mais utilizados eventualmente até os únicos utilizados porventura o Vana num jogo de Taça da Liga eu acho que o Vana até foi um bocadinho um guarda-redes que foi contratado embora seja um bom guarda-redes mas um bocadinho na expectativa se eventualmente o Casillas saísse eventualmente porque na altura o Fabiano que também seria um terceiro guarda-redes que continua no plantel está inscrito só que é um um Fabiano que está recuperado uma lesão e portanto será uma recuperação ainda demorada e daí a necessidade de termos que ter recorrido a um outro guarda-redes embora também tenhamos o João Costa são guarda-redes a mais eu acho uma contratação sinceramente do Porto um bocadinho disparatada de facto o Vana é um bom guarda-redes é um guarda-redes que tirou pontos ao Porto o ano passado mas quer dizer acho que não faltava um alternativo portanto o Porto neste momento conta com 5 guarda-redes inscritos e naturalmente o Iker Casillas vai fazer prática muitos jogos todos e o José Sá poderá espreitar passando ao próximo setor mas pronto guarda-redes estamos bem servidos estamos bem servidos indiscutível vamos agora aos laterais direitos que também parece que estamos bem servidos estamos muito bem servidos temos o Ricardo Pereira que nós até em análise de jogos recentes referimos que tornou-se quase um imprescindível da equipa do Sérgio não é? temos o Maxi Pereira que também é um é um jogador de confiança e portanto há prova de bala com por sempre com por sempre sim 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 não é? temos depois do outro lado o Alex e o Lion no fundo ficaram digamos esses dois jogadores são excelentes jogadores parece que o próprio Lion ainda pode fazer o lado direito pode fazer algumas funções até no meio campo também um bocadinho essa polivalência que se calhar o Sérgio quer aproveitar nele lamento que se tenha emprestado o Rafa Soares mas na medida em que ele se calhar não jogaria é preferível assim que pelo menos vai rodando e vai jogando sim mas também parece que estamos bem servidos sem dúvida os centrais de facto temos o Filipe e o Marcano indiscutíveis a dupla imbatível e temos como terceira alternativa ao Reis o Diego Reis que eu acho que pode vir a ser um bom valor mas eu tenho algumas dúvidas em relação à sua motivação em estar no Futebol Clube do Porto é o único senão às vezes até algum em algumas reportagens se vê isso ou em alguns quando se foca o banco sente-se que é um jogador que se calhar menos estará ou menos comprometido estará com a equipe parece-nos isso a par do Bruno Martinzinho que acabou mesmo por sair do Porto por sair eu só lamento que se tenha dispensado o Wally que foi um jogador que sempre cumpriu o ano passado mas ao que parece o Sérgio Conceição já não o apreciava muito no Braga embora ainda seja um jogador do Porto temos também digamos acolmatar alguma alguma falha eventualmente o Jorge Fernandes recorrer à equipa a equipa B que é um jovem ainda muito jovem também eu daqui o que eu posso dizer é que espero que o Filipe e o Marcano façam tantos jogos como fizeram o ano passado ano passado sim vamos agora para o meio campo começar com o médio dito mais defensivo que bem que isto é um 4-4-2 mas portanto temos o Danilo Pereira na verdade é o único médio defensivo que o Porto tem e eu ponho aqui ao seu lado o André André porque parece-me que seja o jogador que o Sérgio vai utilizar mais pelo que se viu na pré época neste tipo de funções mas é um jogador que é bastante diferente eventualmente um Herrera também poderia fazer um bocadinho essas funções ele costuma fazer essas funções na seleção mexicana agora mas de facto do meu ponto de vista eu aqui sou um bocadinho crítico mas o Sérgio sabe muito mais do futebol do que nós terá a paixão não tem mais do que nós mas se calhar segurar muito mais de futebol sem dúvida mas acho que o Miquel seria um jogador muito importante a preservar na equipa até por esta razão porque o futebol do Porto jogando num 4-4-2 ou predominantemente num 4-4-2 vai ter que ter sempre um médio defensivo super eficaz e temos o Danilo mas voltando ao Danilo quem é que temos como médio super defensivo e super eficaz? teríamos o Miquel que estava quase a chegar lá e assim o Miquel até fez umas declarações interessantes a dizer que este 4-4-2 não o favorecia e eu percebo na medida em que o Sérgio Conceição também queira por exemplo extrair do Danilo algo mais do que só de mente defender defender o Danilo já chega mais à frente faz quase um box-to-box mas na verdade é aquele jogador que tem que cobrir aquela área toda e o Miquel era o jogador porque normalmente nesse sistema não há dois jogadores defensivos não há um duplo pivô na prática há não é? há um duplo pivô mas só um praticamente é que sabe mesmo defender o outro também tem que aprender a defender o próprio Oliver está a aprender a defender estando ao lado do Danilo e aí os resultados estão-se a ver e de facto o Sérgio está a fazer um grande trabalho sim, sim, exatamente ao lado teremos o Oliver o Herrera como já referimos pode fazer os dois e ainda um quinto médico é o Sérgio Oliveira que também não se espera que jogue muito é um médico que eu pessoalmente aprecio bastante e acho que pode ser muito importante neste tipo de funções bolas mais em profundidade até será um jogador a ficar mais interessante que o próprio Oliver para este tipo de funções mas é um jogador que acho que vai ser o menos utilizado é um jogador que tem uma grande qualidade que é a qualidade de uma exatidão de passe a longa distância não é? tem de facto essa qualidade e tem bom remate é o jogador que tem o melhor remate a longa distância do meio campo do Porto a longa distância sem dúvida mas acho que vai ser menos utilizado portanto a nível do meio campo temos estes 5 jogadores o João Carlos Teixeira de facto já foi foi também emprestado foi também emprestado eventualmente acharam que não tinha lugar neste ponto querem que ele rode mas enfim eu considero o João Carlos Teixeira o melhor jogador português na posição 10 isto pode ser um bocadinho digamos demasiado na ou pode ser um bocadinho exagerado da minha parte mas eu acho que é de facto um grande jogador mas consta-se o que se consta é um bocadinho falta de tanto empenho no treino como outros mas assim isso também às vezes vale o que vale também não sabemos não vamos especular quem poderia jogar aí mas que vamos passando agora para as aulas é o Otávio o Otávio vai fazer seguramente o papel de de médio ala esquerdo a par do Brahim sem dúvida e também faz um bocadinho o papel indiscutível do lado esquerdo será ele e o Brahim mais titular o Brahim mas quando o futebol do Porto optar pelo 4-3-3 aí o Otávio será digamos o Médio 10 ali quase a jogar nas costas do avançado centro e ele faz muito bem assim como já se viu salvo erro neste último jogo no Dragão contra o Moreirense ali um bocadinho indiscutivo e até mesmo na na segunda parte do Braga em que ele também o futebol do Porto quase que passou por um 4-3-3 sim também também e ele veio muito ao miolo também e de facto é um bolivalente é um jogador também de uma raça impressionante, de uma qualidade técnica muito grande. Do lado direito o Corona, indiscutivelmente titularíssimo e o Hernani também acho que é um jogador desequilibrador de enormíssima qualidade ainda bem que o Sérgio o aguentou que ele também, não sei se era ele que tinha vontade de sair, se os sinais que lhe chegavam o tornavam um bocadinho hesitante, mas ainda bem que ficou aqui também acho que estamos bem servidos, acho que faltava mais um extremo deste estilo porque lá está o Brahim e o Otávio não são tão extremos puros como o Corona e o Hernani e o Hernani acho que ainda não vimos o seu melhor, porque eu recordo da primeira temporada do Hernani, ainda no primeiro ano do Lopeteg que ele entrou, fez golos era protagonista, assumia completamente o jogo e ainda não se vê esse Hernani assistências primorosas teleguiadas, não é? Golos, fazia tudo e ainda não se viu esse Hernani Eu estou de acordo contigo, eventualmente ainda mais um aula que faltaria ao Porto mas porventura o Marega também faz um bocadinho poderá fazer um bocadinho essa missão mista de avançar do centro de ponta de lança e simultaneamente descair para as alas também Aí já está-me em partido contigo porque ele fez exatamente essas funções contra o Braga e aguentou ali o jogo e depois de facto temos a dupla de avançados os homens golos a começar no Abu Bakr que tem sido destaque é o nosso número 9 e saudamos ele ter ficado exatamente foi um dos nossos pedidos entre as que a gente não pede nada mas das nossas opiniões o próprio Sérgio Conceição queria muito que ele ficasse assim também como é óbvio tocar um matador é o nosso homem golin e em que acho que os próprios adeptos do futebol clube do Porto depositam nele muita, muita das esperanças para esta temporada ou sei lá tem jogado uma arega e muito bem e temos ainda o Tiquinho Soares que também que quando regressar da lesão que esperemos que esteja para o Braga vai ser um matador Eu acho que a dupla fatal e de facto que vai assassinar as defesas se algo seja contrárias é de facto o Abu Bakr e Soares e eu gostaria de ver logo a seguir nessa dupla o Rui Pedro acho que tinha muito mais características para ser um jogador também para jogar como o Abu Bakr ou como o Soares mas pronto se calhar também é um jogador ainda muito jovem vão dar-lhe a oportunidade dele competir mais regularmente será que vai competir também tenho algumas dúvidas porque muitas vezes chegam aos clubes onde são emprestados e acabam por não jogar assim tanto No caso do Boa Vista por acaso também teve emprestado o Leonardo Ruiz que também já foi já foi jogador do Porto da equipa B e estão a apostar em jogadores jovens portanto acho que poderá ter algumas oportunidades mas eu também lamento e o Pedro claramente um jogador a regressar como é óbvio um batador fabuloso mas acho que ficámos agora a jogar com dois avançados só ter três parece-me pouco quando tínhamos um quarto a par do Danilo e ter saído o Miquel foi a opção que eu menos compreendi também sem dúvida neste defesa mas certamente há as suas razões e esperemos que o Sérgio esteja satisfeito com isto mas aproveitando alguma polivalência que hoje também é muito é muito normal aproveitar-se no futebol não é? essa polivalência o jogador que faz simultaneamente a aula e o centro do terreno o jogador que simultaneamente está na aula mas também faz o meio campo portanto aproveitando essa polivalência digamos que o futebol do Porto globalmente é uma equipa é um plantão equilibrado sim 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 e esperemos que de facto o Sérgio Conceição consiga extrair a melhor qualidade de todos estes jogadores e está assim terminada esta análise digam-nos também o que é que acham deste plantel que jogadores é que teriam gostado de ver regressar ou de não ver serem prestados partilhem com nós que é a vossa opinião façam gosto partilhem nas vossas redes sociais os vídeos subscrevam o canal para dar um apoio e estaremos de volta para a semana com mais uma jornada da análise que é o Porto Chaves o Porto Chaves exatamente até lá até lá até lá